Música Só o mistério que nos fez descer Assim que é Minha cidade não é mais assim Nem jogo de vete ou queimada na praça Ou sem arquitetura, ou da velha camufetral Nem chute na bola no tempo paixão Lembrando a minha infância, não Marcelão? Os velhos tempos Porque ser criança eternamente, ser jovem eternamente, não é não? Pode crescer, vamos de bola mais ou menos assim Lembro bem na mente de quando logo a metade Quando deu do tempo pa perfeita a viagem Noventa e corpos, do tipo louco Cheio de coragem, Fernanda e Paulo Fute Muita maloqueira, já são na escola Nunca marcando bobeira Resposta da prova, feita de lápis na carteira Juntava moeda, uma semana por refrigerante Eu era o primeiro a chegar na fila do anjo Sem rebate da minha, juntando figurinha Repetida nem dança assim que na mesma linha Colando no álcool, de verdade nunca atrasa Sem dinheiro pra cola, mas comprou de frente em casa Sempre firmou buscando o que é mais barato Só comprou água, um piscina pra poder cair na autáxia Eu sei que foi assim, mas cada caso é um caso Mas quem nunca esqueceu que devolteu o troco do mercado A minha rua, sempre É mais assim Nem jogo de bete ou queimada na praça Nem arquitetura da velha capital Nem jogo de bete ou queimada na praça A minha vida não é mais assim Meninos são loucos e o jogo também E o corrido ainda passa Banhando a tensão De pé no futuro Já nunca é maior Banhando a tensão Satisfação total, certo? Obrigado meu parceiro